Olá pessoas, o vídeo de hoje vai continuar na pegada da soja. Dessa vez eu vou usar essa daqui, que é a soja texturizada, que imita a carne moída, sem grãozinho. Primeiro de tudo, eu gosto de dar uma pré-cozida nela, porque vai facilitar depois na preparação, vai ajudar a dar agilidade e praticidade. Então eu deixo em torno de 10 a 15 minutos cozinhando. Tá vendo como ela fica mais gordinha aqui? E gosto de lavar também. Assim eu interrompo o cozimento e retiro aquela água marronzinha que sai dela, que deixa um gosto ruim. Depois disso eu vou escorrer. Aqui eu usei a panela de escorrer macarrão mesmo. Eu uso também o espremedor de batatas. Coloca a soja dentro e espremo, porque assim vai tirar todo o líquido de dentro dela. O segredo é esse, gente. Precisa tirar a água da soja, porque senão assim nenhum tempero vai penetrar. E na hora que você for comer, você vai sentir aquele gosto aguado. Então é importante você deixar a soja bem sequinha, como você está vendo. Os temperos que eu uso, cebola, pimentão vermelho e alho. Eu gosto de picar tudo. Picar não, eu uso esse treco aqui, esqueci o nome. Aí eu já misturo todo o tempero. Por quê? O que eu vou fazer? Eu vou congelar essa soja. Pra ficar mais prático, porque se toda vez eu tiver que fazer isso, vai dar muito trabalho. Então eu coloco em potes individuais, já temperada, porque quando eu for preparar, ela já vai ter um gosto a mais. E não vai ter aquela desculpa de falar que não tem gosto, é ruim. Porque não é ruim, eu gosto muito. Ó, a musiquinha de fundo é numa pegada Shangri-La. Aí eu coloco assim, ó, em porções, de acordo com o que eu vou comer. Então eu preparo pra semana toda. Essa é a base, mas eu posso fazer com ela, usar um molho vermelho, um molho de tomate. Eu posso fazer ela com batatinha. Eu posso fazer panqueca com ela. Molho do macarrão. Pra quem é só vegetariano, pode colocar o creme de leite, fazer um molho rosê. O vegano já não vai querer, né? Você leva pro congelador. Aí pra mim dura a semana inteira. É a porção que eu uso pra mim e pra minha mãe. Ela não é vegetariana, mas ela curte também comer a soja. Então é fácil. Colocou no freezer. Aí quando você for fazer, é só você tirar do freezer e colocar na panela. Então essa aí é a base. Normalmente quando eu preparo um molho, eu faço um molho vermelho, tempero tudo normalmente e coloco a soja. Depois eu só acrescento o sal. Faço rápido e prático. Pra quem é vegetariano, mais uma opção. Então é isso aí, gente. Obrigada pela atenção. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar joinha, compartilhar, comentar. E a gente se vê num próximo vídeo. Que pode ser vegetariano, que pode ser sobre pele, que pode ser sobre cabelo, pode ser sobre qualquer coisa. Obrigada e é isso aí, gente. Joinha! Joinha!